Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos. Eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! E aí 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 Os professores estão sempre bastante presentes. A média me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica, e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, galera! Que prazer de estar aqui com vocês na nossa Maratona do R1. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma honra, como eu falei, estar aqui com vocês. Eu me chamo Daniel Abers, para quem não me conhece. Eu sou professor do time de cirurgia da Medway, e vou estar junto com vocês aqui nessa Maratona. Hoje, começando com essa aulinha da MP de esôfago sensacional, um dos temas que mais caem por lá. E também, hoje à tarde, então, estejam hoje aqui com a gente, nesse horário que vocês estão assistindo, beleza? E mais tarde também na nossa correção das questões. Bom, o que a gente está fazendo aqui na Maratona R1, galera? A gente está apresentando para vocês os intensivos estaduais da Medway. E a Medway sabe o que está fazendo, pessoal. A metodologia, o direcionamento, o detalhe do detalhe que a gente entrou para avaliar as provas de cada uma dessas instituições USP, USP Ribeirão Preto, Unifesp, Unicamp e Ansp, resultou em mais de 50% de aprovações. Galera, um em cada três do SUS e do Círio eram alunos Medway. Isso tudo vem disso que eu estou contando para vocês, de direcionamento, de um estudo que a gente oferece para vocês com consistência, que a gente já fazia para São Paulo, a gente decidiu fazer Brasil afora, a gente decidiu fazer para os estados. Então, vem aí os intensivos estaduais da Medway. Intensivo do Enari, para você que quer prestar a prova no Brasil inteiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, cada um dos estados com suas particularidades exploradas a fundo e oferecidas em aulas direcionadas para vocês, beleza? Beleza? Galera, hoje é especial do Paraná, né? Que a gente está aqui na nossa Maratona R1 no dia do Paraná, no dia da MP. Bom, a nossa live de lançamento de cada um desses intensivos vai acontecer no dia 31 do 7, então estejam sintonizados com a gente, vai ser ao vivo, vai ser sensacional, vai ter um monte de coisa legal e os cursos começam a ficar disponíveis dia 1º de agosto, belezinha? E Daniel, estou caindo de paraquedas aqui, me conta mais um pouquinho aí o que é a Maratona R1 Medway. Galera, a Maratona R1 Medway é um evento para você que quer começar logo a se preparar, quer ter acesso às primeiras aulas direcionadas de cada um desses estados, é isso que está rolando aqui na Maratona R1 Medway, e essas aulas direcionadas são partes desses cursos maiores. Por exemplo, hoje a gente vai ter aqui já já a aula que eu preparei de esôfago para a MP. Essa aula faz parte do curso do Intensivo Paraná da instituição AMP. Sensacional, pessoal! A gente tem também hoje à tarde, como eu falei para vocês estarem de volta aqui com a gente, para assistir as resoluções de questões. Eu separei cinco questões de cirurgia do estilão que a MP cobre para a gente discutir e já começar a dar um direcionamento no estudo, um direcionamento baseado nas questões. Os guias estatísticos, que são o que indicam para a gente o que mais cai, o que mais cai a gente consegue garantir a qualidade no que a gente está entregando. Além de simulados, galera, simulados fidedignos. Quando a gente preparou um simulado para a MP, a gente se preocupa de ser no estilo da MP, para que você tenha a experiência real. Não adianta ficar fazendo simulado genérico, não. Tem que ser simulado específico. Tudo isso na nossa Maratona R1. E se você está dentro com a gente, você vai ter acesso ao nosso free trial por sete dias. Isso aí, dentro da nossa plataforma, essas aulas vão estar disponíveis, junto com o nosso banco de questões, junto com o nosso plano tático. Sensacional. Já aproveita demais o aplicativo e se ficar com qualquer dúvida sobre ele, pode mandar para a gente. E, lógico, uma Maratona, uma semana, uma Maratona R1 assim, não poderia ficar sem sorteios de cursos, inscrições e provas. E digo mais, quem estiver com a gente na live de lançamento, vai ter acesso a condições especiais de compra. Vai poder comprar antecipado, com um preço melhor. Então, não perde tempo, escaneia o QR Code, bate print do celular, vai lá nas fotos, consegue o linkzinho derivado desse QR Code e bora com a gente na nossa Maratona R1, que está sensacional. Belezinha? Então, vamos assistir a aula de esôfago da MP. Solta a vinheta, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que cai pra caramba na MP. Pessoal, não tem como ir para a prova da MP sem saber esôfago. E a gente vai entender o que é que saber e o que é realmente necessário alinhar, ter em mente, focar pra mandar super bem na prova da MP com relação a esse tema. Como é que cai esôfago na MP, Daniel? Ó, esôfago, pessoal, foi um tema recorrente nos últimos anos de prova aí. Pra vocês terem ideia, 16% de todo o volume de cirurgia geral, ou seja, quase 1 em cada 5 questões, 4 na prova, nos últimos 4 anos. Normalmente as questões não são fáceis, são questões difíceis e podem aparecer questão de verdadeiro ou falso. Você tem que estar acostumado. Você aí que está treinando pra prova da MP sabe que eles adoram isso que eu odeio, que é 1, 2, 3 e 4. Mas, falando da cirurgia aqui já como um todo, dá pra fazer por exclusão quando a gente tiver questão de 1, 2, 3 e 4. Não adianta, tem que olhar aquela que você tem certeza que está errada e já eliminar os alternativos. Beleza? Galera, o que mais cai com relação a esôfago é doença do refluxo gastroesofágico, sem dúvida. E de doença do refluxo gastroesofágico, normalmente eles querem que a gente tenha conceitos. Conceitos de sintomas, conceitos de exames, conceitos de epidemiologia, tá bom? Sim, a gente precisa ter essa dominância. Como eu falei, DRG é o que mais cai. Mas aparecem também alguns detalhes, alguns conceitos com relação a hernias de ato, com relação a membranas, a anéis, que são os distúrbios obstrutivos do esôfago. Calma, a gente vai ver tudo isso aqui nessa aula. E, já que a gente está falando do tipão da prova, pra esôfago na MP, normalmente imagens são incomuns. Já apareceu uma imagem, inclusive eu vou mostrar ela aqui durante a aula pra vocês, e é sucesso. Caso apareça, não tem por que se desesperar, é só seguir o raciocínio, é só seguir a pegada de conceitos, sobre sintomas, sobre exames, sobre epidemiologia, que dá pra acertar a questão. Sucesso! Vamos começar então falando do que mais cai, a famosa doença do refluxo gastroesofágico. Galera, o que é a doença do refluxo gastroesofágico? Nada mais é do que uma doença crônica causada por esse refluxo, né? O que o próprio nome já diz. Imagina, aquele conteúdo, aquele ácido gastro que está acumulado ali no estômago, por um motivo, que a gente já vai ver, fica regurgitando, fica refluindo pro esôfago e dá essa doença que a gente conhece como DRGE. E como eu falei, qual o motivo desse líquido ficar refluindo? Pessoal, o motivo é uma incompetência do esfínter esofagiano inferior, tá? Ele tem um tônus basal baixo em quem tem DRGE. Deu pra entender? O esfínter esofagiano inferior é meio que a válvula que segura tudo ali no estômago. Se ele está com o tônus baixo, ele vai deixar refluir as coisas. O tônus normal do esfínter esofagiano inferior, e se atentem a esse número, é de 6 a 26. Por que eu falo se atendem? Porque já apareceu na prova da MP isso. Podem ter outras literaturas que vocês vejam, outras questões de outras instituições, que fala aí que o normal é de 10 a 30, de 8 a 32, mas na MP eles foram categórios que cobraram não só essa tonicidade normal, mas também quantos centímetros de esfínter bom a gente tem que ter. E tem que ser 1 a 2 centímetros abaixo da junção esofagogástica, tá? Sim, a gente tem que ter uma porção ali de esfínter, uma porção de músculo boa abaixo da junção esofagogástica. Isso já apareceu na prova também. Quem tem tônus baixo do esfínter esofagiano inferior acaba tendo DRGE, mas também pacientes que têm relaxamentos esporádicos inadequados, como por exemplo por tabagismo, podem acabar tendo doença do refluxo exacerbada, pacientes super obesos que deixam o estômago muito distendido, que comem muito, podem ter relaxamentos esporádicos também inadequados do nosso esfínter, esofagiano inferior. Existem também outras doenças que a gente vai discutir nessa aula, como a R de Ato, que é uma doença específica ali da junção esofagogástica e pode contribuir para o refluxo. Além disso, eu já falei, a obesidade, além de distender o estômago, ela por si só aumenta a pressão intraabdominal e pode causar esse quadro clínico, quadro clínico que é clássico, pessoal, tá? Sintomas típicos, sintomas que a gente não pode esquecer, pirose e regurgitação. Pirose, aquela queimação que começa na boca do estômago, começa na região epigástrica e às vezes se alastra para a região retroexternal. Regurgitação. Sim, o paciente às vezes queixa de que depois dele comer, ele sente o conteúdo gástrico, fala, doutor, tomei um suco de laranja e o suco de laranja voltou para a boca depois de um tempo. É porque o esfinteresofagiano inferior não está com tônus bom, não está fechando adequadamente lá embaixo, tá? Esses sintomas normalmente pioram quando o paciente se deita e aí a gente já tem uma arma aqui do tratamento que a gente vai conversar também, que é pedir para o paciente ficar com decúbito elevado após se alimentar. E existem também, pessoal, os sintomas que a gente chama de atípicos e acreditem ou não, a MP já foi maldosa de cobrar quantos por cento dos pacientes têm sintomas atípicos. São 10%, pessoal. Ao meu ver, relevante. Ao meu ver, relevante. Até porque eu sou uma vítima. Quando eu tenho refluxo, eu costumo ter muita tosse. Eu costumo ter muita tosse. Então, 10% dos pacientes vão ter sintomas atípicos, como tosse, roquidão, halitose, é um dos diagnósticos diferencial, dor retroesternal, disfagia, sim, inclusive a disfagia. O paciente pode estar com o esôfago tão machucado, inflamado, que dá uma disfagia aí de condução aí no esôfago, beleza? Além de uma sensação de globos local, principalmente por conta desses fatores inflamatórios aí que a gente está conversando. Essa é a clínica clássica. E a partir dessa clínica, principalmente aqui com pirose e regurgitação, a gente consegue dar o diagnóstico. Então, o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico é clínico. Pirose e regurgitação são as nossas armas. São a chave para a gente fechar esse diagnóstico. Mas, claro, que a gente, médico, adora fazer ciência, né? Médico gosta de uma ciênciazinha. Então, a gente pode propor uma prova terapêutica para esse paciente. Fala, ó, fulano, a gente acha que o senhor está com refluxo. Então, toma esse omeprazolzinho aqui e vamos ver como fica. Vamos ver como fica. Se melhorar, era isso. A gente adora fazer prova terapêutica e é bom, porque a gente reforça a nossa hipótese diagnóstica e melhora o paciente. O paciente fica bem. Então, sucesso, beleza? De exame complementar, pessoal, aqui é importante a gente ter atenção. O exame padrão ouro é a pHmetria, tá? A pHmetria é o exame padrão ouro, porque ela vai ser colocada lá. O que é a pHmetria, né? A gente passa uma sonda no paciente em que na pontinha dela, ela tem um medidor, um pHmetro, um pHmetro, deve ser esse o nome, né? Um pHmetro que fica medindo o pH ali na transição esôfago gástrica. Se esse pH fica muito ácido no esôfago, está errado, não deveria ser. Esse paciente provavelmente está com refluxo, tá bom? Então, o padrão ouro, para a gente ter certeza, é a gente ver ácido onde não deveria ter, com a pHmetria. E aí, a gente tem outros exames também que a gente pode fazer. Mas, quando a gente decide pedir uma pHmetria, não é porque a gente está querendo confirmar o diagnóstico, afinal, o diagnóstico veio daqui. Quando a gente pede uma pHmetria, a gente quer mesmo bater o martelo para caso a gente decida operar esse paciente. Sabe aquela história? Quando a gente vai operar, é melhor a gente se planejar da melhor forma possível? Isso aí. Isso se aplica à pHmetria. A gente vai fazer a pHmetria, que a gente, às vezes, chama de... A gente faz um refinamento, um exame mais detalhado, que é a impedância e o pHmetria, que vai ter uma curácia superior, inclusive detectando refluxos alcalinos que podem acontecer. E aí, a gente vai poder programar a cirurgia desse paciente de forma bem melhor e a gente vai conversar sobre a cirurgia, tá? Esse não é só o único exame que a gente vai pedir quando a gente vai pensando em cirurgia, tá? A gente vai pedir outros exames. E, quando a gente está falando de doença do refluxo gastroesofágico, a galera que faz cirurgia e endoscopia junto já se coça para pedir a bendita endoscopia, pessoal. Sim, endoscopia, eu ainda não tinha falado ela até agora, lembra? Padrão ouro é pHmetria, a endoscopia vai entrar com uma arma, como uma... Com uma arma não, né? Eu espero que não. Como uma arma, como um exame complementar. E existem alguns pacientes que a gente tem que fazer endoscopia. Quem são eles? Galera, são os pacientes que a gente está com medo de ser alguma doença ruim. Então, a gente tem que ficar atento a sinais de alarme. E quais são? Então, disfagia, perda ponderal, anemia, história familiar positiva, sangramentos, vômitos recorrentes, massa palpável, ou aqueles pacientes com mais de 40 anos com uma dispepsia muito importante, tá bom? Esses são os sinais de alarme que a gente tem que solicitar. Se o paciente tiver mais do que 45 anos, mesmo com sintomas leves, a gente costuma pedir também, pessoal. Porque o risco de já ser alguma coisa do mal já é um pouco maior. Isso aqui é um pouco relativizado, vocês vão ver, inclusive, médicos muito bem formados em grande universidade pedindo para pacientes mais jovens, mas de livro, 45 anos, mesmo com sintomas mais leves, a gente pede, tá bom? Então, aqui, ó, 40 anos, se dispepsia é importante. Sucesso só para a gente não confundir. Além disso, a gente tem que fazer uma endoscopia quando tiver refratariedade ou tratamento, para ter certeza que a gente não está diante de uma úlcera, por exemplo. Quando a gente tem sintomas de longo prazo, aquele paciente que já está tomando IBP há 3 anos, IBP como os omeprazóis, o pantoprazol, esses aí, já está tomando há muito tempo e não melhora, então, vamos endoscopar para ver se não tem nada de ruim acontecendo por lá. E, batendo o martelo aqui, não possui finalidade diagnóstica. Endoscopia digestiva alta não é para o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Sucesso! Diagnóstico, padrão ouro, PH-metria. Belezinha? Bom, o grande problema da doença do refluxo gastroesofágico é que podem acontecer algumas complicações, pessoal. E quais são elas? Essas complicações que a gente vai, muitas vezes, tentar ver numa endoscopia, como uma esofagite de refluxo, uma inflamação do esôfago causada por aquele refluxo ácido constante, que pode, inclusive, alterar a mucosa, né? E causar a metaplasia intestinal e o esôfago de Barrett, que a gente conhece. Estenose péptica, um fechamento, um estreitamento da luz esofágica por inflamação recorrente. Pode causar úlceras esofágicas e o esôfago de Barrett, que eu vinha falando para vocês aqui. Sim, o esôfago de Barrett é importante, pessoal. Esse ácido que sai do estômago fica machucando ali o esôfago, tem metaplasia intestinal e causa essa alteração que a gente chama de esôfago de Barrett. Sucesso! O tratamento da DRGE, pessoal, exige medidas comportamentais. Não tem como a gente começar um tratamento para a DRGE, querer propor cirurgia sem medidas comportamentais. Uma coisa é complementar a outra, tá bom? Elas precisam acontecer. As medidas comportamentais. Cirurgia só em alguns casos. Para começar, é isso. Para começar, a gente vai falar ao paciente, olha, seu fulano, vamos comer menos, não necessariamente em quantidade, mas em porções menores. Vamos não deitar depois de comer, vamos manter essa cabeceira lesbada. E vamos começar um tratamento antissecretor, né? Por oito semanas. E normalmente a gente usa os IBPs. A gente tem usado cada vez menos os bloqueadores H2, como a ranetidina, etc, etc. O que a gente mais usa, pessoal, são os omeprazóis, os prazóis, né? Os prazóis da vida. E aí, a MP já perguntou também quanto tempo depois da gente oferecer o omeprazol para o paciente. Ele já se sente, ele não perguntou especificamente do omeprazol, né? Perguntou de IBPs em geral. O paciente já começa a ter uma melhora dos sintomas. Se a gente perguntar para a galera da indústria farmacêutica, eles vão falar que é em poucos minutos. 30 minutos, a pessoa já está sentindo pantoprazol, então, é assim que eles anunciam. Pode tomar mesmo com alimentação, que rapidinho vai ter a livre dos sintomas. Mas, na prova da MP, cobrou o que a gente sabe da farmacologia, que é o IBP começa a ter ação real a partir de quatro dias de uso. Mas, para o tratamento, a gente tem que fazer por oito semanas, beleza? E aí, depois desse tempo, se tiver refratariedade, a gente dobra a dose. Comecei falando aqui que medida comportamental é importante, cirurgia pode até vir, mas é de uma forma complementar, né? De uma forma que a gente tem que decidir realmente se esse paciente é candidato à cirurgia. E é uma cirurgia que eu gosto muito, então vamos conversar aqui quando que a gente opera doença do refluxo gastroesofágico. Clássico, e a palavra-chave para a cirurgia na DRGE é essa aqui, ó. Refratariedade, pessoal. Refratariedade aos IBPs, refratariedade aos tratamentos impostos, refratariedade à perda de peso, à medidas comportamentais. Refratariedade é a palavra-chave. E aí, esse paciente vai estar queixando para a gente de sintomas recorrentes, sintomas que não passam. E, inclusive, ele pode falar, Doutor, eu não quero usar pantoprazol para o resto da minha vida. Eu fico até bem com pantoprazol, mas eu não quero usar para o resto da minha vida. Me opere. Eu falo, eu lhe opero. Isso aqui é muito bom de operar. A gente resolve a vida dele, beleza? Complicações, logicamente, são um dos motivos para a gente operar também, como úlceras ou estenoses pépticas. E aí, entra aquela propedeutica pré-operatória. Lembra que eu falei? PHmetria é o padrão ouro. Endoscopia entra para a gente ver se tem complicação, alguma coisa ruim acontecendo, sinais de alarme ali. Aqui, pessoal, no pré-operatório, a propedeutica clássica é com PHmetria e esôfago-manometria. PHmetria vai ver quanto de ácido tem lá e a esôfago-manometria vai ver como está a tonicidade desse esfíncter, tá? Vai ver, na verdade, a manometria é esofágica. Ela vê todo o esôfago. Vê como tudo funciona. Vê as ondas peristálticas. Isso aqui é um conceito que já apareceu também na prova da MP. Ondas peristálticas, tá? Quando a gente engole, quando a gente deglute, pessoal, a gente tem a onda peristáltica primária, que acontece ali junto com a deglutição, a onda peristáltica primária do esôfago. Na sequência, a gente não vai ficar engolindo para a comida descer. O esôfago vai ter ondas peristálticas secundárias para ajudar a empurrar a comida para frente. Essas duas sempre fisiológicas. E aí podem acontecer ondas peristálticas terciárias, galera. Essas ondas peristálticas terciárias, elas vão ser aquilo para dar aquela forcinha a mais para o alimento passar, para o alimento descer. Muitas vezes são necessárias. Só que, se elas acontecem de forma desordenada, se elas acontecem de forma muito intensa, a gente pode ter sintomas. sintomas esofágicos, de aperto torácico, e aí são essas ondas terciárias que são responsáveis por esses sintomas, que a gente consegue pegar tudo na esôfago manometria. Mas para a gente aqui, pessoal, pensando em cirurgia de DRG, a esôfago manometria, vai ver como é que está o tônus do esfínter esofagiano inferior. Se esse tônus do esfínter esofagiano inferior estiver muito intenso, muito intenso ele não vai estar, né? Porque senão o paciente não tinha a doença do refluxo. Mas se ele estiver quase próximo da normalidade, vamos pôr assim, se a gente fizer uma válvula anti-refluxo, eu já vou explicar para vocês o que é isso, esse paciente pode se prejudicar, pode acabar tendo um outro sintoma. Ele pode acabar tendo uma disfagia, porque o esfínter esofagiano inferior está muito, muito apertado depois da cirurgia, e aí ele evolui com a calásia. Beleza? A calásia que é o oposto da DRG. A MP nunca cobrou a calásia. A MP foca aqui na DRG. Vamos ver a imagem que eu explico melhor isso para vocês do esfínter esofagiano inferior e das válvulas anti-refluxo, tá? Porque a gente está falando de tratamento da cirurgia, e essa cirurgia tanto que eu estou contando para vocês é a fundoplicatura. Essa que eu contei, que aperta bastante, é a que a gente chama de fundoplicatura total. Ela aperta bem ali a região do esfínter esofagiano inferior. Então, se esse esfínter já estava quase bom, vai dar sintoma nesse paciente. Vai dar sintoma de acalásia, que não está relaxando o esfínter esofagiano inferior. E aí, nesses casos, a gente pode até fazer uma parcial, caso haja desmotilidade esofágica associada. Tranquilo? Se o paciente for obeso, pessoal, a gente aproveita uma oportunidade aqui de já fazer um bypass gástrico em Y de Rho nele e tentar resolver tudo de uma vez. Beleza? Bypass gástrico em Y de Rho. Quem tem refluxo não se dá bem com sleeve. Não se esqueçam disso. Não se dá bem com sleeve gastrectomy ou gastrectomia em manga, né? Sucesso? E essa imagem aqui era a que eu queria mostrar para vocês. Essa imagem aqui é bem legal, pessoal. É a imagem da fundoplicatura. Olha a estomagueta bem aqui na imagem original. A gente pega o fundo e sim, é só o fundo do estômago que a gente pega. Nada de pegar o corpo, tá? A gente pega o fundo do estômago, joga ao redor do esôfago e dá um ponto. Percebam que se o esfinteresofagiano inferior for quase bom e a gente der esses pontos muito apertados aqui, vai ficar muito fechado e a comida vai ter dificuldade de descer? O ideal, pessoal, é que a gente faça essa monometria justamente para a gente ter certeza de que a gente vai oferecer a melhor técnica para o paciente. A gente pode deixar esses pontozinhos aqui folgados para não ter tanto aperto assim no esfinteresofagiano inferior. Sucesso? Essa aqui é a clássica fundoplicatura nissem que normalmente ela é feita também quando o paciente tem outra condição. Vocês estão vendo os diafragmas aqui? Quando tem o espaço entre o diafragma e o esôfago, não está tudo alinhadinho bonitinho, o estômago pode subir, pode ser em ar. A gente pode ter uma hérnia de ato esofagiano, que é o assunto da aula agora. Bem rápido, pessoal. AMP cobra alguns detalhezinhos bem pequenos sobre isso, mas vamos bater. Vamos começar entendendo o que é essa hérnia de ato. É a protusão de um órgão abdominal, normalmente o estômago, para o mediastino através do hiato diafragmático. Acabei de apontar para vocês. A etiopatogênese, pessoal, vem desse defeito no pinçamento diafragmático. É uma frouxidão, é um espaço entre o diafragma e o esôfago, no hiato esofagiano. Condições que causam aumento da pressão abdominal, como obesidade, gravidez, DPOC, podem levar a uma incidência maior dessa patologia. Sucesso? O quadro clínico, pessoal, é bem variável. Depende muito do tipo e do grau de herniação. A gente vai falar aqui desses graus de herniação e dos tipos, porque a AMP já cobrou antes, a chance de cobrar de novo é altíssima. A maioria dos pacientes vai ser assintomático, tá bom? Vai ser diagnosticado incidentalmente aí, em exames de rotina, ou investigando um refluxo. Muitas vezes a queixa do paciente vai estar muito mais associada à DRGE, e quando ele vai fazer exames de rotina, para ver como é que está tudo, por conta do refluxo, ele acaba descobrindo. Então, sintomas de DRGE podem estar associados, tá bom? Dor abdominal e obstrução do tato gastrointestinal são mais incomuns, mas já vi, já vi inclusive um volvo gástrico herniado, causando obstrução do tato gastrointestinal. Bizarro. Bizarrices que só acontecem em hospital e escola, pessoal. Bizarrices que só acontecem em hospital e escola. E a classificação que eu falei para vocês que era legal e importante a gente saber é essa classificação aqui, ó. Tipo 1 mais comum é o tipo de deslizamento. E o próprio nome já fala para a gente mais ou menos o que está rolando. O estômago está deslizando do lado do esôfago. É a maioria dos casos. É a junção do esôfago, a junção esôfago gástrica, deslizando junto com o fundo gástrico, tudo para cima. Ele meio que deslizou, né? O próprio nome já fala. Aquela porção do final do esôfago e o fundo gástrico que a gente usou para fazer, que a gente usaria para fazer a fundoplicatura, estão na verdade ali no mediastino, estão para cima. E aí o que vai acontecer? Não vai ter o pinçamento diafragmático no esfínter esofagiano inferior. E esse paciente aqui vai ter mais sintoma de refluxo. Ter mais sintoma de refluxo porque se sobe a junção esôfago gástrica junto com o fundo gástrico, ele vai ter mais perda de tônus do esfínter esofagiano inferior. Sucesso? A tipo 2, pessoal, é a pare esofágica ou de rolamento. Tá aí, ó, rolamento. Se uma deslizou, a outra tá rolando, ó. A jegue permanece no pinçamento diafragmática, mas o fundo gástrico rola, rola por cima, e aí é a do tipo 2. Sucesso? Tipo 3 é a mista, aquela que tá acontecendo confusão total. Tem esôfago subindo, a jegue subindo, tem fundo gástrico rolando do ladinho do diafragma. É a mista. O mais comum é a tipo 1, tá? Não se esquentem com isso. E a tipo 4 é quando a gente não tem herniação do estômago, a gente tem herniação de outras vísceras abdominais. Imagenzinha bem legal pra vocês. Olha o normal. Aqui deslizou, tá? Subiu tudo. Olha onde tá o pinçamento diafragmático, onde tá o esfínter esofagiano inferior, na verdade, né? O pinçamento diafragmático tá aqui, o esfínter esofagiano inferior tá aqui, o estômago deslizou pra cima, tudo deslizou junto com a jegue, causa bastante refluxo. Aqui o estômago rolou do ladinho. O esfínter esofagiano continua aqui, junto com o pinçamento, mas o estômago rolou. Aqui a confusão, ó, ó a confusão. Subiu e rolou. E aqui tá vindo uma alça de intestino junto. Tá vindo uma alça de intestino junto, tipo 4. Bem legal, né? Bem legal. E o tratamento, muito parecido com o DRG. Porque a gente começa de acordo com o tipo, né? Com o tipo. E eu falei pra vocês que o tipo 1 tem muitos sintomas de DRG. Então a gente vai ter medidas comportamentais, vai ter tudo que a gente precisa pra controlar a doença do refluxo gástrico esofágico, inclusive o uso de IBPs, tá bom? Mesma história, se tiver obesidade, vamos dar chance desse paciente já ficar magrinho, esbelto, vamos fazer um bypass gástrico, nada de sleeve, bypass gástrico, y de ru. Tipo 2 e 3 são mais particulares, porque principalmente se eles forem muito grandes, não tem o que fazer, pessoal. É dar ponto, onde tem pra dar ponto pra fechar a hérnia, ou seja, meio que ligar os pilares, meio que refazer o pinçamento diafragmático, e se tiver um sintoma de refluxo associado, fazer a válvula antirefluxo. Sucesso? E aí é justamente isso que eu tô falando aqui pra vocês. Fecha o hiato, refaz o pinçamento diafragmático, e faz a fundoplicatura, faz a válvula antirefluxo. Hérnia tal é bem legal. Cirurgião, pessoal, o clássico é operar as duas coisas juntos, né? Sempre que a gente tem um refluxozinho, tem um grauzinho de hérnia de ato, já dá o pontão, já faz a válvula, não fechadona igual nisso, a gente faz uma parcial e resolve a vida do paciente. Sucesso? Outro assunto, pessoal, que cai na prova da MP são os distúrbios obstrutivos. E aqui não são os distúrbios obstrutivos da pediatria, não. São os distúrbios obstrutivos do esôfago. Quais são eles, pessoal? Primeiro vamos entender o que são, né? São condições que comprometem a função esofágica de condução alimentar. Ou seja, a comida está parando no meio do caminho. Ela pode estar parando por fatores extrínsecos aí, uma síndrome de Wilk, que vai ter uma artéria ali anômana, fechando as coisas... A Wilk é mais embaixo, né? Mas é como se fosse essas alterações anatômicas que meio que fecham a luz esofágica por fora. Beleza? São os extrínsecos, não são muito abordados aqui na MP, não. Que é abordado mesmo. São anéis e membranas e divertículos de forma bem leve, bem rápida. Anéis e membranas, pessoal, anéis e membranas são dobras circunferenciais que se projetam ali na luz do esôfago. Ou seja, elas fecham o esôfago por dentro. Por que que acontecem essas dobras circunferenciais, a gente vai entender, tá? Existem algumas condições. Primeiro, vamos falar dos anéis. Esses anéis são essas dobras, são estreitamentos anulares que acontecem principalmente no terço inferior. O anel, pessoal, ele não compromete a luz esofágica como um todo. E aí a gente já pensa na clínica que isso pode dar. Se a gente está comendo alimento mais pastoso, mais líquido, alimentos mais cortadinhos, a gente não tem sintoma nenhum. Mas, se a gente come um pedaço maior de uma mexerica, por exemplo, ou de uma tangerina, né? Se a gente bergamota, também o pessoal chama de bergamota, né? Se a gente come alguma coisa maior assim, a gente pode entalar, lá embaixo, onde tem esse anel. E aí tem aquela história clássica, do fulano de tal, amigo do X, parente do Y, que estava num churrasco, não cortou muito bem a carne, foi comer a carne, e entalou. É o famoso anel de chat, que a gente já vai falar aqui pra vocês, tá? Mas, então é isso, eles não comprometem a luz esofágica como um todo, o acometimento de mucosa e submucosa, raramente pega muscular. Quando pega, a gente consegue diferenciar pelo tipo, não tem muita diferença, nem no tratamento, nem na clínica em si, mas é a diferenciaçãozinha de tipo A, musculares, e tipo B, o clássico anel de Schatzky, tá bom? O clássico anel de Schatzky, pra gente conseguir ver ele aqui na imagem. Pessoal, percebam que é realmente a imagem de um anel, né? Isso aqui é uma endoscopia sendo feita, em que a gente tem a aparência de um anel rolando aqui, dentro do esôfago. Se a gente faz um esôfago grão baritado, olha só, tem uma constriçãozinha, essa foi a imagem que a MP usou na prova deles. E percebam que a história faz sentido, né? Tô comendo um pedaço pequeno de comida, vai passando aqui do ladinho, como alguma coisa maior, vai entalar aqui nele. O famoso anel de Schatzky, história clássica. Sucesso! Imagens clássicas também. Já apareceu? Tem elas em mente, vai que aparecem de novo. As membranas, pessoal, são mais finas, são um pouco mais delgadas, tem mucose e submucose envolvida também, e são mais comuns, mais altas, no esôfago cervical, né? E, falando de membrana, existe uma membrana clássica, clássica, que aparece em prova Brasil afora aí, que é a associação com a síndrome de Plummer-Vinson, pessoal. Síndrome de Plummer-Vinson, essa síndrome que acomete principalmente mulheres brancas e causa anemia ferropriva. Então, tá falando de anemia ferropriva, teve dificuldade de alimentar, tem que pensar na síndrome de Plummer-Vinson, e a gente vai ter uma membrana, um estreitamento do esôfago a nível cervical. Beleza? Sucesso! Bom, anéis e membranas bem rápida era isso. Falando de divertículos, pessoal, divertículos, a gente conhece muito divertículos colônicos, mas se esquece que eles podem acontecer por todo o trato gastrointestinal. Mais especificamente aqui na nossa aula de esôfago, podem acontecer divertículos esofagianos, que nada mais são do que bolsas, que vão se propagar, vão se projetar extrinsecamente à luz do órgão. Eles podem ser considerados verdadeiros quando acometem todas as camadas, ou falsos. Mesma pegada dos divertículos colônicos, né? Verdadeiro pega tudo, falso não acomete todas as camadas. E aí, existe essa diferenciação, essa classificação aqui, que é bem legal a gente prestar atenção, porque eles podem ser classificados como de tração ou de pulsão. E de tração são os mais clássicos, pessoal. Esses divertículos de tração associados a fibroses cicatriciais na região médioesofágica são uma das principais causas de divertículos verdadeiros, beleza? Existe um outro divertículo também que é bem famoso, que é o divertículo de Zenker. Ele é muito comum no esôfago, lógico, a gente está na aula do esôfago, né? Ele é um prolapso da mucosa e da submucosa. Ele é um divertículo falso. Enquanto os de trações lá, que eu falei para vocês, são verdadeiros, esse aqui é falso, tá? Ele é falso, ele só tem mucosa e submucosa, não tem todas as camadas. E ele acontece em uma área de fraqueza, chamado triângulo de Kilian, principalmente pela deglutição esforçada, pela deglutição intempestiva, nesse paciente que tem essa fragilidade aí, nessa região da hipofaríngia, que é o triângulo de Kilian, pode acabar dando esse divertículo. E o triângulo de Kilian, pessoal, é essa região triangular, delimitada pelo músculo cricofaríngio e o constritor inferior da faringe. É realmente um triângulo, é uma fragilidade, pessoal. Sempre que a gente está falando de fragilidade que causa a hernia, o que vocês têm que ter em mente é que é uma região que não é coberta por fibra muscular vermelha. Geralmente tem só tecido conectivo, tecido de colágeno, tá? E aqui, triângulo de Kilian pode dar um diverticulozinho pequeno, um diverticulozão. Olha aqui, um diverticulo pequeno, um diverticulozão. E a gente tem que entender como é que a gente vai fazer exame e operar esses casos. Os melhores exames, pessoal, são aqueles anos que a gente vai conseguir olhar o que está acontecendo, como esofagografia baritada ou endoscopia digestiva alta. E a gente vai ver esse estreitamento nas porções superiores, médias e inferiores, respectivamente, tá? A gente vai ver essas alterações que vão mostrar para a gente que é um diverticulo. Classicamente, a gente começa pela esofagografia baritada. Por quê? Porque nela a gente consegue ver o desenho bonitinho do contraste se acumulando no diverticulo e aí o diagnóstico está fechado. Caso a gente vá muito raivoso para uma endoscopia, a gente pode acabar entrando na luz falsa e até machucar. Dá para identificar pela endoscopia? Dá. Mas a gente prefere começar pela esofagografia baritada e depois seguir para a endoscopia. O tratamento desses divertículos, pessoal, o tratamento é um clássico, tá? Muitas vezes, se tem sintomas importantes, halitoses, a gente tem que partir para a cirurgia. E a cirurgia é diverticulactomia pexia. O que é isso? Diverticulactomia é tirar o divertículo. E divertículo pexia é levantar ele, deixar ele ao contrário, assim não se acumula comida. Faz sentido, né? Então, se for pequenininho, se não for muito benéfico, só deixar para cima. Se der para tirar rapidinho, tira, e aí eu vou falar isso para vocês já já, se não a gente deixou ele fixado, tá? Isso que eu estava falando para vocês, de quando tirar, quando mexer, como mexer, se aplica ao divertículo de Zenker, mas se aplica aos outros também. A gente fala de Zenker porque é o que é mais clássico de aparecer em prova. Ó, se for um divertículo menor do que 2 cm, normalmente a gente só faz a abertura da camada muscular, miotomia desse divertículo, que aí ele passa a ser parte integrante do esôfago e está resolvido. Se ele for um pouco maior, de 2 a 5, pessoal, a gente tem que fazer essa abertura da camada muscular, fixar ele para cima, para garantir que não vai se acumular comida. Já se for muito grande, a gente abre a camada muscular e rapa ele fora. Tira essa quantidade de excedente porque se a gente ficar só colocando para cima, vai dar ruim. Ele vai refazer, ele vai cair, vai ficar pesado, não é legal. Sucesso. Bom, pessoal, era isso de esôfago. Antes da gente terminar, vamos fazer uma questãozinha para a gente, uma questãozinha aqui, pegar o apanhado geral de tudo que acontece sobre DRGE aí na prova da MP, que é um clássico, tem que ir sabendo. Olha só, questão direta, só que de vários itens. Quer saber sobre DRGE qual a alternativa correta? E aí não tem jeito, a gente tem que avaliar os três itens. Ó, item 1. Dentre os sinais de alarme encontram-se odinofagia, vômitos recorrentes, sangramento gastestinal, história familiar de câncer gástrico. Faz todo sentido, parece que está certo, tá? 2. Sintomas típicos, pirose e regurgitação, podem ser tratados empiricamente sem a necessidade de realização de endoscopia digestiva alta na ausência de sinais de alarme. Perfeito, pessoal, é o que eu estava conversando com vocês. 3. A manometria esofágica pode ser solicitada em pacientes candidatos a tratamento cirúrgico para DRGE, visto que a pressão alta do esfínter esofagiano inferior é preditor de falha no tratamento farmacológico. Galera, DRGE é justamente o contrário. A DRGE é pressão baixa do esfínter esofagiano. A gente não precisa fazer manometria em todo mundo, só naqueles pacientes que a gente vai realmente mandar para a cirurgia. Isso ainda é até contestado pela última edição do Sabston, mas o erro aqui está em falar que a pressão vai estar alta. Não, pessoal, se a pressão, como eu falei para vocês, estiver próximo da normalidade num paciente que a gente está pensando em mandar para a cirurgia, isso vai ser uma falha no tratamento cirúrgico. Esse paciente vai evoluir com uma complicação, vai evoluir inclusive com uma acalásia que é essa falha no relaxamento do... que é essa... essa força intensa, essa pressão aumentada no esfínter esofagiano inferior, tá bom? Então não é nem pressão muito alta, seria pressão muito baixa já que a gente está falando de DRGE, nem tratamento farmacológico. A falha se daria no tratamento cirúrgico, por isso que a gente está fazendo manometria para decidir se a gente vai operar. Essa 3 estava bem confusa, galera, bem confusa, até a escrita, parece que o cara tentou confundir, mas ficou mais confusa e já deu para a gente confiar de que ela era falsa, né? Então se a gente fosse olhar as alternativas, olha só, sabendo que a 3 é falsa, a gente escolheria a B, a C, a D, só, né? Aí a gente ficaria entre a A e a E. Cara, 1 e 2, dava para a gente pelo menos ter certeza ou da 1 ou da 2 ali, talvez mais da 2, aí a gente já ficaria com a letra A, que é a resposta da questão. Mas, claro, a gente assistiu essa aula, a gente mandou super bem, a gente sabia que 1 era verdadeira, que 2 era verdadeira e que 3 era falsa. Não pegaram a gente, a gente marcou A, a gente acertou a questão, a gente dominou o assunto, está tudo certo, vai dar bom. Belezinha? É isso, galera, aulinha direcionada para vocês. Então, está terminando aqui, mas não perde tempo, vai lá no nosso Instagram, no YouTube, se inscreve para não perder nada, para não perder nada. E aí, da fita que você estiver dentro da nossa Maratona R1, vai ganhar acesso ao Free Trial. Eu estou falando para vocês, já comecem a usar o Free Trial. As primeiras aulas que estão disponíveis no nosso Free Trial dos intensivos estaduais são as aulas para valer, isso mesmo, para você já começar a se preparar agora. Então, aproveita o nosso Free Trial por 7 dias, que quando você puder comprar, você vai ter acesso a mais coisa ainda, mais direcionamento, bússolas, tudo isso vocês vão conhecer na live de lançamento no dia 31. Sucesso? Além disso, lá na live, sorteios de cursos e inscrições nas provas, adoro ganhar coisa de graça, adoro, e adoro ganhar desconto também. Desconto e a possibilidade de comprar o quanto antes esse curso. Estejam lá com a gente na live dia 31 do 7. Se inscreve aqui no QR Code para não perder nada, para ser avisado de cada detalhe e vai dar tudo certo. Bora para cima, que a preparação de vocês nessa reta final seja excelente. Um beijo no coração de vocês. e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, no sentido de entregar alguns tópicos que a gente precisa, os professores estão sempre bastante presentes. A média me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Tchau. 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 Tchau.